Vamos falar de dinheiro? Uma das coisas que o empreendedor sempre precisa para montar o seu projeto é de capital. Não tem muito como fugir disso. Então hoje a gente vai falar de uma das coisas mais importantes, que é entender as diferentes formas de acesso ao capital. Dinheiro não é tudo igual, é importante saber disso. A gente tem dinheiro de banco, seu dinheiro próprio, dinheiro de amigos, dinheiro que vende fundos, dinheiro de investidor anjo e um empreendedor que entende cada forma disso, o que é preciso como requisito e qual é o resultado que se espera, se sai muito melhor. Quando a gente pensa especificamente em startups, a gente sabe que uma das modalidades que esse tipo de projeto, que são projetos que têm alto potencial de crescer muito rápido, buscam é investimento anjo. Investimento anjo é aquele que é feito por uma pessoa física, no geral um empresário de sucesso, alguém com uma carreira corporativa bacana, que além do capital, coloca também a sua experiência, o seu conhecimento de mercado, a sua expertise e a sua rede de relacionamentos para ajudar o empreendedor. O investidor anjo vai se tornar sócio da empresa. Então o que ele busca quando ele está olhando um projeto, a primeira coisa é sempre um time empreendedor, um time incrível, um time que tem a compreensão de levar esse negócio para frente e fazer esse negócio crescer. O segundo ponto que todo investidor também olha é tamanho de mercado. O investimento anjo não é para projeto pequeno, é para projeto que olha no mínimo o Brasil e de preferência o mundo. O terceiro ponto que a gente pode destacar é o de escalabilidade. O que quer dizer isso? É a capacidade de você crescer o teu negócio sem um investimento muito intensivo de capital. E o quarto ponto que todo investidor também está buscando é a inovação. Inovação eu sei, é um conceito muito complicado de se falar. Mas nesse ponto a gente pode sempre pensar que precisa ter algo diferente, precisa ter uma solução nova para os problemas que já existem. Quando você for falar com o investidor anjo, sempre olha para esses pontos. São fundamentais para que você consiga vender bem o teu negócio para ele. Para finalizar, um dos pontos mais importantes que a gente tem que saber quando a gente fala de capital é que para construir uma grande empresa é necessário sim de capital e de um volume bem razoável de dinheiro. Tem muita gente que está contando que você pode começar um negócio com muito pouco. E isso é verdade. Hoje, com todas as ferramentas digitais que existem, é possível você testar, validar a tua ideia com pouco dinheiro. Mas realmente, para fazer esse negócio crescer, para alavancar, para ter tração, para chegar no mundo, realmente é preciso de um capital bastante significativo. Então, se aprofunde. Aprenda bem quais são todas as formas de acesso a capital que o teu negócio possa precisar e escolha a melhor delas. Isso vai te ajudar muito a ter mais sucesso no teu negócio. Let's go!